2011 foi um ano positivo para a SESP. Ela conseguiu realizar todos os pleitos, todos os pontos que ela tinha na sua agenda, como pauta para esse ano. Perfeitamente. Em 2011 nós conseguimos fazer 100% da nossa agenda nacional, criada no nosso planejamento estratégico, e com louvor porque, além de tudo isso, conseguimos a desoneração da folha de pagamento como um prêmio para o governo, para o setor. Então, foi um ano maravilhoso. A gente foi muito bem. No Congresso Nacional, toda a agenda política da SESP foi cumprida? Está faltando alguma coisa que ficou para ser a batalha do ano que vem? Como é que está sendo? Não, tem muitas coisas pendentes. A gente está procurando acompanhar os processos, chamar os parlamentares, inteirar os parlamentares das demandas do setor, mas a gente tem muita demanda que precisa ser resolvida. O caso da terceirização, que é uma situação que o setor precisa, os parlamentares e o governo têm que entender que uma empresa de TI não pode fazer tudo. Ela tem especialidades e a especialidade que não é dela, ela tem que ter o direito de subcontratar. Então, é o processo da terceirização que nos atende. A gente tem um pleito que a gente está defendendo muito forte, que é uma lei para a inovação, para considerar o software como inovação dentro das organizações. Ou seja, quem compra um software para automatizar um processo, ele pode deduzir esse investimento do software no seu imposto, por conta de ser uma pesquisa de desenvolvimento e inovação. Também a gente está propondo isso para o Congresso. Tem a questão da desoneração que já passou pelo Congresso, mas a gente ainda está esperando a parte de regulamentação. E muitas outras demandas que a gente tem, o Congresso Nacional, a gente ainda precisa sensibilizar os parlamentares da importância da tecnologia e da informação. E a gente está tentando. Eu acho que a gente teve progressos. Esse evento foi uma amostra. A gente convidou, as pessoas vieram. E a gente acha que em próximos eventos nós vamos ter mais parlamentares e mais representantes do Executivo. A gente acredita que no próximo ano os convites dirigidos a ministros vão ser respondidos pelos ministros, sem os seus representantes. Luiz Mário, durante o ano eu ouvi algumas entidades, como o próprio Sinfó, aqui de Brasília, reclamarem da questão da lei das microempresas. É que favorece as microempresas no processo de compra do mercado ambiental. Essa entidade reclamou o seguinte, que algumas micro e pequenas empresas estão sendo usadas por grandes empresas, como Laranjas, em licitações. Isso também está no foco da SESP? Vocês pretendem rediscutir a legislação para impedir esse tipo de abuso nas licitações? Totalmente. Nós tivemos a oportunidade de discutir com o Delfino, o novo secretário da SLTI. A presa entregamos agora, no dia 21, um estudo feito com as associadas da SESPRO e colocando o problema, a solução e a justificativa jurídica para isso. E existe isso mesmo que se apoderou, quer dizer, em vez de isso estar atendendo e favorecendo as pequenas empresas, está vendo empresas Laranjas e a gente está trabalhando, fez esse trabalho, apresentou, divulgou, está tentando divulgar a imprensa e contando. Quer dizer, faz parte da nossa meta, quer dizer, a gente quer alinhar a demanda do setor com a política do governo e quer ajudar o governo a identificar os furos que estão permitindo criar desvios aí. E acontece. Qual seria a solução para coibir esse tipo de problema? A solução é, a gente entregou a proposição, existe vários requisitos embasados que tem que ser incluído na legislação, para que a empresa seja realmente caracterizada e atestada como uma empresa do setor, não uma empresa que foi criada para supostamente atender uma demanda. Ou seja, informações sobre composição societária, integralização de capital, essas coisas. Perfeitamente, uma infinidade de requisitos que vai permitir, a CESP inclusive se propôs a ser a certificadora, né, se quiser, então tá bom, então a CESP atesta para realmente o governo estar beneficiando quem está merecendo. Não virar um esquema de comercialização de terceiros. E foi boa a receptividade da SLTI? Muito, muito. O secretário Defino recebeu pessoalmente, passou para a equipe e agora está com a bola na mão. Quer dizer, ele recebeu no dia 21 de novembro e a gente está aguardando aí o andamento da questão e está à disposição para continuar. 2012 é o ano já aí, ano eleitoral, ano difícil, normalmente o Congresso tende a se esvaziar por conta da campanha municipal. Na agenda política de vocês, qual seria o principal ponto a ser atacado agora no primeiro semestre de 2012, de forma a conseguir um bom resultado? Perfeito. É, a gente está, tem muitas demandas, né, tem questão da lei do simples que tem que resolver casos, como eu falei, muitas demandas, mas a gente está, como estratégia, trabalhando para emplacar um projeto de lei que caracterize o software como inovação. É isso que a gente quer. A gente acha que com isso a gente vai dar uma volta muito grande por cima, né, esse reconhecimento da não incidência do INSS da Folha foi um grande passo para o setor. Tem algumas coisas para arrumar, tem alguma coisa, mas foi um grande passo de reconhecimento. E se a gente conseguir a caracterização do software como inovação, vai ser um outro grande passo, vai ser quase um caminho próximo do que o hardware conseguiu há muitos anos atrás e a gente quer isso para o software e para serviço. Nesse caso, caracterizando o software como inovação, quais seriam os incentivos fiscais que o setor teria? É, é, o setor diretamente vai se beneficiar indiretamente. Quem vai ter o benefício fiscal é o demandante da solução da empresa do setor. Então, hoje, se eu tenho que investir na automação no processo da minha companhia, eu tenho que botar lá, caracterizar o investimento ou despesa e isso vai tributar normal. Se eu fizer esse investimento, desembolsar e ainda puder abater como pesquisa e desenvolvimento dentro da minha empresa, eu vou investir mais, eu vou melhorar mais a minha empresa e eu vou gerar demanda para o setor. Aliado com a desoneração da folha, que também me lhe... não, quer dizer, o setor vai conseguir produzir mais, entregar mais, vender mais e vai gerar dentro dessa linha. O que a gente está buscando é uma lei que ajude a desenvolver o setor brasileiro de software e serviços de tecnologia de informação.